Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sei! Hoje nós vamos testar este lançamento da Crayola, olha só gente, que coisa mais interessante. É um kit só com canetinhas, lápis de cor, me empolguei, comprei até o giz de cera em tons de pele. Aqui, aparentemente, tem todos os tons de pele que existem na face da terra. Vamos testar se tem mesmo, pessoal? Bora lá! Então, pessoal, quando eu estava na escola, eu lembro que a professora sempre mandava a gente pintar com cor de pele. Aí ela vinha com essa cor aqui, ó, e falava, esse aqui é o cor de pele, pinte com essa cor, a cor da pele. Sendo que, na minha sala mesmo de aula, tinha criança de tudo quanto é cor, né? Então, é uma coisa bem problemática, né, pessoal? Não é uma coisa certa. O mundo, ele tem uma variedade enorme de cores, de raças, de pessoas, e existem imensos, imensos números de tons de pele, assim, muito com subtons, enfim. E a Crayola, junto com outras empresas também, que eu sei que tem algumas no Brasil, estão lançando esses kits pra tons de pele. Olha que embalagem linda, gente! Tem crianças de várias raças aqui, cores, cores de cabelo, tons de pele. É muito legal essa diversidade que agora a gente tá encontrando nos produtos. Tanto, assim, de material pra pintura, quanto até mesmo em brinquedos, né? Esses dias eu mostrei lá no meu Insta várias Barbies pretas lindas, gente. Eu tô até pensando em voltar, voltar não, né? Começar a colecionar Barbie, porque eu sempre colecionei brinquedo, boneca, Monster High. Mas Barbie nunca me chamou atenção, justamente por sempre ter uma Barbie loira clara, uma Barbie loira escura. Nunca uma Barbie diferente, sabe? Um pouco mais... Agora eles estão fazendo até umas Barbie um pouco mais cheinhas, outras um pouco mais altas. É muito legal isso, então tô pensando seriamente, porque eu achei que eles deram uma evoluída, assim, gigantesca. Mas não tem nada a ver, que é também, né? Ver o que eu tô falando. Mas enfim, hoje então, pessoal, a gente vai testar essa linha. O Giz de Cera, eu confesso pra vocês que eu comprei, assim, porque eu achei muito legal essa iniciativa deles. Então eu quis comprar, mas assim, eu não quero testar hoje. E se vocês quiserem que eu teste num vídeo separado, hoje mesmo eu quero fazer o jeito que eu mais gosto. Que é marcador com lápis de cor. Que é o jeito que eu gosto mais de pintar os meus desenhos. Eu uso a base de canetinha e depois eu uso o lápis de cor por cima, hein? Aqui na embalagem, gente, ó, eles deram as cores que tem. Eu comprei uma caixa de 24 cores, ó. Olha que legal. Aqui tem uns tons mais claros e aqui tem uns tons mais escuros. Aí dá pra gente fazer também, acredito, lábio. Tem alguns tons, assim, de roxo também. Até pra gente fazer, eu acho, talvez uma sombra. Não sei exatamente. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Tá falando que essas 24 cores são especialmente formuladas para representar as pessoas ao redor do mundo. Que agora é muito mais fácil para as crianças pintarem a si mesmas, as suas famílias, amigos, do mundo todo. Gente, muito legal. Ainda bem que o mundo tá evoluindo, né, galera? Às vezes é complicado porque a gente recebe tanto esse negócio de... Ai, quando a gente é criança, esse aqui é o tom de pele, esse é a cor de pele, esse aqui é o cor de pele. Quando a gente fica adulto, fica até difícil a gente desvencilhar na hora de pintar. A gente não sei, o negócio fica cavado na nossa mente, né? Eu tenho 32 anos, gente. Hoje em dia tá muito evoluído, muito mais, né, do que quando eu era criança, essas pautas. Então, é muito importante a gente já ter essas coisas, né? Até demorou, na verdade, né, pessoal? Mas enfim, né, humanidade, vai entender. Vamos começar o nosso teste, então, galera? Vou começar testando essas canetas. Elas são... A Crayola, ela é feita, vamos ver. Que a gente lembra que eu fiz aquele vídeo desmascarando o favor do Castel, que tinha vários materiais que eram feitos no Brasil? Da Crayola, né? Esse daqui, ó, vamos ver se ele foi feito... Não, esse é Made in USA, pessoal. Ah, eu sei que também tá tendo no Brasil bastante dessas caixas, né? Se vocês souberem as marcas, comenta aí pra galera também ir atrás e tal. Abrindo a caixa, já tem um monte de criancinha feliz aqui, ó. Vamos ver como que é. Olha que embalagem da hora, gente! Caramba! Que massa, pessoal! Vieram várias crianças de vários tipos. Tem aqui uma criança cega, ó, com cachorrinho. Tem um menino gordo. Tem menina de óculos. Tem menina cadeirante. Gente, muito legal. Muito legal. Todas são iguais, ó. Daí aqui tá escrito Crayola Colors of the World. Marcadores. Vamos ver o que tem dentro de cada um, então. Dentro de cada caixinha vieram oito. Tava até conferindo, porque parece que veio faltando algum, sei lá. Mas não veio, não. Veio oito dentro de cada caixinha, ó. Que legal. E aqui, pessoal, os lápis de cor também é 24 cores, assim como as canetinhas. Vamos ver se é a mesma cor. É a mesma cor, gente. Ó que legal. Mesma numeração aqui, mesma tabela. Bem legal pra gente fazer luz e sombra e tal. O lápis de cor a gente vai testar no desenho, tá, gente? Agora, no papier, nós vamos testar os marcadores. Eu quero colocar todas as cores aqui pra gente ver mesmo se tem pra todo mundo. Se a Crayola fez um bom trabalho ou tá só de sacanagem com a gente. Vamos ver. Será que eles colocaram um nome dentro de cada cor? Vamos ver aqui, pessoal. Ah, que legal. Tem aqui, ó. O nomezinho fica aqui. Esse é o Very Light Rose. Aqui, ó. Very Light Rose. Vamos colocar, então, tudo num papel? Vamos! Que eu tô super curiosa. Terminei, pessoal. Coloquei as 24 cores aqui. Não sei por que Rhyse foi indo pro lado desse lado aqui. Acho que eu devo estar com o labirintite atacada. Sei lá. Mas, gente, vamos ao que interessa. Vamos analisar. Eu coloquei aqui as cores mais puxadas pro rosa, ó. Tá vendo? Very. E eu escrevi do lado, gente, porque é muita cor. Eu achei muito legal que eles colocaram o nome do lado assim pra gente não se perder, né, gente? Porque é muito, muito tom. E nem sempre, nem sempre, na maioria das vezes, quase nunca, o tom, ele é igual. Tipo, ah, esse daqui, vamos fazer, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deep Rose. Deep Rose. Tá igual, né? Vamos ver agora na caneta. Cadê o Deep Rose? Deep Rose. Cadê você, Deep Rose? Ó. Tá vendo, pessoal? A embalagem tá igual na caixa, mas olha aqui. Não tem nada a ver, ó. Tá vendo? Ele é mais puxado por um tom de marrom. Então, por isso que eu gosto de fazer o meu próprio swatch. Uou, 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 uou. Não esse tipo de swatch. Só que vocês me entendem. Aí aqui, pessoal, nos tons mais claros, ó. Por exemplo, esse é o Very Light Rose, que é o rosa bem super claro. Esse daqui já é o Light Rose, que é o rosa claro. Tem diferença, tá vendo? Esse daqui é o Light Medium Rose. Eu já achei ele bem parecido com esse aqui, mas ele é um pouquinho mais forte, ó. Bem pouquinho, tá vendo? Esse aqui é o Medium Deep. Deep é profundo. Ele já tá mais, né, fundo, profundo. E assim por diante, pessoal. Eles colocaram esse tipo de variação entre os tons de rosa, entre os tons, assim, mais puxados pro amarelo. Mas, assim... Porque, por exemplo, eu teria um tom de pele mais por aqui. Porque o meu fundo de... E o meu subtom, ele é amarelo. Tem gente que tem o subtom rosa. Aí aqui é a mesma coisa. Tem gente que tem o subtom mais frio e o subtom mais quente. E eles fizeram isso. Achei super legal. Esses aqui são os mais frios, né? Esses Almond's. E o... Esses Deep. Parece que são puxados pros mais quentes, ó. Tipo, Almond's, na verdade. O rosê é o mais frio. Ai, gente, que confusão! Mas, enfim, pessoal. Eu gostei da seleção de cores que eles colocaram aqui. É muita cor pra eu ficar analisando cor por cor. Olha essa cor, essa cor. Fica chato, bebê. Mas, assim, eu achei que eles colocaram uma seleção bem legal. Desde a mais clara até a mais escura. Eu senti falta de uma um pouquinho mais escura. Senti. A mais escura é essa. E a pele mais clara, no caso, seria essa aqui. Poderia ter uma um pouco mais escura, na minha opinião. Mas clara não, porque essa aqui já tá quase transparente, né, gente? Parece um... Bota da cor do papel, praticamente. Mas, assim, pessoal. São 24 cores com bastante variação. Nenhuma cor se repete. Lembrando que esse daqui é um kit para crianças, né? Então, ou seja, é um kit para crianças. Maravilhoso essa iniciativa. Crayola, obrigado por isso. Ficou perfeito o kit. Com exceção de uma corzinha mais escura, né? Só mais uma cor. Quem sabe eles lançam uma com 25 cores, uma caixa. Mas, assim, pessoal. Vamos agora ver, então, como que funciona isso aqui no desenho, né? Porque, assim, achei que tá bem bonito. Agora eu quero ver para fazer transição de cor, porque eu gosto de fazer um blending, né? Vamos ver como que vai funcionar isso daí. E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram da tabela de cor? Estão satisfeitos? Acham que poderia ter mais? Esse daqui é o kit até onde eu sei com mais cores, tá? Então, se eles forem lançar mais cores, vai ser no futuro. Tem esse aqui do Giz de Cera, que é 32 cores. Mas eles colocaram, tipo, azul. Tem um preto aqui, verde, que eu acredito que eles colocaram para fazer os olhos e tal, né? Mas os tons de pele são os mesmos, que eu dei uma checada aqui. Vamos, então, desenhar. Pessoal, eu vou desenhar hoje as minhas personagens. Para quem não sabe, eu tenho personagens maravilhosas. Tem a Aranaí, que é uma preta maravilhosa. Tem a Vampírica, que é uma ruiva maravilhosa. Tem a Momoclown, que é uma asiática maravilhosa. E tem também a Alicia Spell, que é uma bruxa maravilhosa, dos cabelos verdes, tá bom, manos? Então, vamos desenhar elas aqui, porque com elas eu vou conseguir usar todas as canetas. Porque elas têm as cores diferentes, né? Tons de pele diferentes. Vamos ver como que vai ficar, tá bom? Vamos começar o esboço. Terminei! Então, eu desenhei aqui a Momoclown, a Aranaí, a Alicia Spell e Vampírica, que são as minhas personagens. Inclusive, quem quiser desenhar elas, vai lá no meu Insta de arte, que tem a imagem dela certinho, como que é, tipo, a cor da roupa. Tem tudo certinho, cada personagem lá. Se você é novo aqui e ainda não sabe, eu já fiz até um vídeo reagindo uma vez à arte de vocês. E me marca lá no Insta, que às vezes eu tô compartilhando no meu Insta de série arte, tá bom? Eu já tenho várias fanartes de vocês salva nos highlights. Quem quiser participar, eu tô sempre repostando. Vou voltar agora a repostar também, tá? Pra mim é um prazer. Logo, logo eu vou fazer mais vídeo reagindo à arte de vocês, à fanart de vocês, tá bom? E logo, logo também vai ter mais coisa delas aqui no canal, né, gente? Dessas lindas garotas. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou mesclar esse desenho aqui com as canetas que a gente comprou da Crayola, com lápis de cor e também com os marcadores que eu já tenho. Porque não vem marcador pra pintar os cabelos e tal, e tal, né? Vou arrancar. Ui! Ui! Aqui a tabela pra gente ver qual cor que vai usar. Vou começar pela... deixa eu ver, deixa eu ver. Momoclaw. A Momoclaw, gente, ela é asiática. Então eu teria que colocar nela um tom mais puxado um pouco, um subtom mais amarelado, né? Esse Light Medium Golden, eu achei ele muito legal, porque ele é golden, tem um fundo, ó, esse aqui, Medium Golden, Light Medium Golden. Ele tem um fundo, assim, mais amarelado. Vamos procurar ele, então. Começar com Light Medium Golden. Duro vai se achar aqui, porque eu tô vendo, né? Nossa, achei de primeira, gente. Que isso? Light Medium Golden e Medium Golden. Cadê você, Medium Golden? Tá, peguei os três tons, então. Pra base dela, gente, eu vou usar o Light Medium Golden. Tô achando boa essa caneta, que ela não tá marcando, né, pessoal? Ela é uma caneta à base de água, tá, gente? Não tem cheiro de nada. É uma caneta escolar, então não tem cheiro mesmo. Eu fiz o desenho, assim, com a linha bem grossa, gente. Bem, assim, sketchzão mesmo. Eu não caprichei tanto na Line Art, porque é uma caneta não profissional, né? Então eu quis fazer com uma cara, assim, de coisa de escola mesmo. Bem despojadinho, desenho, entendeu? Gente, esse daqui foi o tom mais próximo do tom amarelo que eu queria, né? Mais amarelado, com fundo amarelo. Acho que podia ser um pouquinho mais, mas tá ótimo, né? Como eu falei pra vocês, não é um kit profissional. Então tá ótimo. Ah, pessoal, agora deixa eu contar os bagulho em nada a ver, né? Que vocês curtem falando os bagulho em nada a ver também. Então vamos lá. Começou a sessão nada a ver. Que tem a ver, na verdade, vocês sabem que eu me mudei recentemente, né? Tá tudo... Ai, essa mão não é dela, a mão é da Anaí. Ah, ainda bem que ela tem um tom de pele mais escuro, que aí dá pra cober. Então, pessoal, esse Walmart agora, da cidade que eu moro, ele é maior ainda do que da cidade que eu morava. Ou seja, eu achei maravilhoso. Eu achei incrível, pessoal, porque simplesmente tem muito mais material. Inclusive esses materiais são de lá. Excuse me. E eu amei, né, gente? Porque eu tava precisando de um Walmart maior. Mentira, eu não tava precisando. Mas assim, já que é maior, né? Vocês querem um tour, gente, pela sessão do Walmart nova? Vocês querem? Comenta aí. Porque eu faço um tour, a gente faz umas comprinhas, meninos e meninas. Comenta assim, tour o Walmart novo. Que aí eu levo vocês. Eu sei que eu tô gravando um monte de vlog, mas assim, vocês sabem também que eu tô sempre comprando material, né? De desenho pra trazer aqui pra vocês. Então seria interessantíssimo eu levar vocês lá pra vocês verem o Walmart novo, gente. Tem muito material, sério. Agora, nós vamos pintar a Vampirica. A Vampirica, ela é a mais clara de todas. Então eu vou usar o Estra White, Estra Light, o Almond. Nossa, que nome difícil. Estra Light, o Almond. E também vou usar o Very Light Almond. Apesar que ela não tem esse tom rosado, gente. Então eu acho que eu vou usar só uma cor pra ela chapada mesmo. Estra Light Almond. Esse é fácil achar, que é esse aqui, ó. Quase cor Very Light Golden. Nossa, Very Light Golden? Very Light Golden? Olha, gente, eu achei que esse era esse, mas não é. Tá vendo como eu vou marcar certinho? Este aqui, ó. Estra Light, o Almond, é esse. Ai, nossa. Tá igualzinho. Estranho, tá tudo igual. Não veio, assim. Porque, por exemplo, a Momoclam, ela é um pouco mais amarela, né, gente? Ela não é tão, assim... O subtom dela é mais amarelado. Ela tá um pouco mais escura do que o tom que ela realmente é, né? Que eu tinha feito. Só que, pessoal, esse foi o tom mais próximo que eu achei. Então, assim, não tem exatamente a cor que eu queria. Mas tudo bem. É que nem a vampírica aqui, né, gente? Ela é mais cinza. Ela é tipo um Edward de vampiro. Ai, ficou com o lápis aqui. Deixa eu coisar. Deixa eu coisar aqui, coisando. Ela é mais puxada pro cinza. Mas não vem. Não existe tom de pele cinza. Mas aí eu quis colocar meus personagens aqui. Então é isso, ó. Essa caneta, ela puxa um pouco. Como ela é a base de água, ela tá puxando um pouco a caneta. Então eu não vou pintar tão, assim, nas bordas pra não marcar. Mas é isso, tá, Brasil? Depois a gente coloca mais sombreado com o lápis de cor. Porque eu vou usar o lápis de cor também. Agora a gente vai pintar a Aranay. Aranay, 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 Aranay. Aranay eu acho que ela é tipo da cor... Vamos ver aqui. Very Deep Almond. É, Very Deep Almond com... Eu quero duas cores. Com a Deep Almond. Vamos lá. Eu vou fazer a base dessa e a sombra dessa, tá? Deep Almond. Então vamos começar com a base mais clara. Deixa eu cobrir a mão aqui. Que eu tava pintando a mão de outra pessoa. Ai, porque a cor é errada pra base. Ai, Deus. Ó, ó. Vai tirando, gente. A caiola, ó. Vai tirando. Gente, eu tô amando essas canetinhas, na moral. Só que ela... Deixa eu ver aqui. Que eu salvei aqui a imagem delas, tá, gente? Será que eu tô descobrindo que eu preciso treinar mais desenho digital? Eu vejo meus desenhos digital, gente. Sinceramente, eu acho que eu não consigo passar aquilo que eu sei fazer no digital. Sério, eu acho que não fica muito... Vou dar um espaço aqui, gente, que eu esqueci de pôr. Porque ela usa uma sombra roxa bem marcada, tá? Eu acho que eu não consigo passar exatamente no digital o que eu sei fazer no papel. Eu acho que é afinidade, sabe? Mas eu vou continuar fazendo, às vezes, porque eu acho divertido. Mas, assim, se fosse para um dia, por exemplo... Ai, eu quero viver de desenhar em eventos de arte. Eu faria tudo na mão mesmo, gente. Que é mais a minha praia, sabe? Eu gosto de mergulhar, assim, na tinta, sentir a tinta em meu corpo, em minha alma. Coisa que, com o digital, eu acho que fica... Não combina comigo, não sinto isso, sabe? Porque eu sou bruxa, né, gente? Eu sou bruxa, eu gosto de sentir a natureza, os materiais que vêm da natureza. É um papo meio estranho, eu sei, mas é bem isso que eu penso. Então, eu preciso sentir o material, entendeu? Meio estranho mesmo, mas é isso aí, meu. É isso aí. Ó, gente, tá marcando um pouco, né, meninas? Meninas, como vocês podem ver... Uma coisa que eu não gosto muito é que quando eu faço tom de pele escura, marca muito. Eu queria uma caneta que não marcasse. A cupique não marca, né, gente? Mas aí são milhões de dólares em uma caneta. Eu queria uma caneta baratinha que não marcasse. É difícil fazer, né? Ó como fica marcada, tá vendo, pessoal? Depois eu vou tentar arrumar com lápis de cor, tá? Ah, pessoal, eu lancei um desafio também esse mês já, tá? Vou querer lançar alguns desafios aí durante os meses. Pra fazer vocês, os senhores e as senhoras que estão em casa, desenhar mais. Então, amigos, eu sugeri a vocês que desenhassem o animalzinho de vocês como humano. No último vídeo, eu transformei meu gato Pepe, o Pepe, ele é um peludo, em humano. Se você não viu, vai ver. Foi o vídeo dessa semana, tá? Que eu voltei com tudo para o YouTube de artes. E aí, eu sugeri a vocês que fizessem o desenho. Então, vocês vão lá fazer o animalzinho de vocês. Coloca a hashtag aí que está aí na tela, tá? Que depois eu vou fazer um vídeo reagindo e vou escolher o melhor dos melhores. Ó, gente, já não gostei tanto dessa aqui porque marcou, ó. Ficou muito marcado. Xemuzor! Ó lá, tá vendo? Eu pintei bem assim, pintadinho. Mesmo assim, ficou marcado, pessoal. Tentei o meu máximo, sabe? Mas, né, poxa vida. Eu gostaria que não marcasse porque, assim, esse tom aqui de pele mais claro marcou, mas não tanto, ó. Esse aqui nem marcou. E olha esse aqui, tá vendo? Aí, cria uma dificuldade, às vezes, para a pessoa querer pintar uma pele escura, entendeu? Porque a pessoa vai ficar, Ai, vai marcar meu desenho. Aí, não pinta. E aí, acaba o quê? Regredindo. Porque tem que pintar, entendeu? Só que aí, a galera tem que fazer umas tintas que não marquem tanto, né? Pelo amor de Deus. Porque eu, que tenho habilidades, entendeu? Já ficou marcado aqui, imagina, na mão de uma criança. Vai marcar tudo, tudo, tudo. Vou tentar arrumar com o lápis de cor, pessoal. Pera lá. Vou usar o lápis de cor aqui. Ah, vou pintar uma por último. Vamos pintar a pele da Alicia Spell. A dona Alicia Spell, ela tem a pele assim. Eu vou usar para a pele dela o... Deixa eu ver. Ela tem a pele mais rosada, né? Vou usar o Very Light Almond. É, Very Light Almond. Vamos lá. Tá, pessoal. Vamos então usar o lápis de cor agora. Lápis de cor é bom, viu, gente? É, o lápis de cor da Crayola, ele equivale a um lápis de cor da Faber-Castell, tá? É a mesma coisa, gente. Deixa eu ver se foi fabricado no Brasil esse. Vamos ver. I knew it! I knew it! Olha aqui, pessoal. Made in Brazil! Então, a canetinha é daqui. Mas o lápis é do Brasil. É do Brasil! É gol, meu time, alegria da cidade. Gente, eu detestava essa música. Ficava com uma raiva. Me lembra Domingos, chatos. É gol, que felicidade. Não sei pra quem, né? Felicidade de quem isso? É gol, o meu time é a alegria da cidade. Quem lembra dessa música horrorosa, gente? Olha, consegui tirar a maioria das manchas que a canetinha deixou. O que é muito bom, porque você pode comprar o lápis de cor, que é bem baratinho, né? O lápis de cor, a canetinha. E fazer uma pele preta, maravilhosa, sensacional, como eu fiz aqui. Olha só! Cobri com o lápis. Com o lápis ficou muito melhor, né, gente? E também, se eu tivesse feito só com o lápis, não ia ficar tão bom, né? Porque ia ficar com aqueles porinhos e tal. Pra quem gosta de pintura assim, com porinho, beleza. Eu gosto de pintura chapadora. Então, ó... Amei! Vou fazer um sombreadinho na pele de cada uma delas. Com o Lápice de Coré. Lápices de Colore. Lápices de Colore. Lápices de Colore. Eu quero usar Lápices de Colore. Tô cantora hoje, hein? E segura que eu tô cantora. Agora, pessoal, eu vou finalizar aqui com a cor do cabelo e tal, né? Bem rapidinho, uma pintura bem assim... De boa, sabe? Não vou fazer aquela pintura... Nossa, que pintura! Meu Deus! Vou pintar aqui umas partes com sharp. Não vou fazer uma pintura muito elaborada, não, gente. Porque a parte que eu queria ver como era, eu já vi, né? Que é a lápis do... Que é a lápis, ué? Que é a parte do lápis de cor, né? Da canetinha. Então, aqui é só pra cumprir a tabela do desenho, né? Vamos terminá-lo, então. Pessoal, não me perguntem o que é esse negócio laranja que eu fiz no fundo. Eu não sei. Ficou simplesmente horroroso. Mas eu quis colocar alguma coisa laranja no fundo pra ver como ficava. Não ficou bom. Acontece, né, gente? Bom, mas vamos falar do lápis e da canetinha pra encerrar o vídeo de hoje. Eu achei que ficou manchado, tá? Não é tão boa qualidade assim. Mas como é um material escolar, ok. Vou dar nota 8, porque manchou a pele no tom escuro. Achei também que poderia ter mais tom pra pele asiática. Esse é um problema. E a pele de vampira não faz falta, né, gente? Não tem problema, porque não tem esse tipo de pele no mundo. Ainda bem que não existem os vampiros, não é mesmo? Pele clara tinha um monte, né, gente, assim, pra pintar. Então, eu acho assim, pessoal. É um passo. Ficou bom o kit. Acho que com o tempo dá pra melhorar. Mas é um passo, né, pessoal? Já é uma grande coisa. Uma caixa com 24 cores de lápis, de canetinha. Todos com um tom diferente um do outro. Muito legal, né? Mas é isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever. Se vocês são novos aqui no canal, por favor, se inscrevam. É muito importante, tá bom? Me sigam lá nos Instagrams de arte e também o meu de foto normal, tá bom? Eu tô todo dia também no Chegamos de Marte, que é o meu canal em família de vlog. Vai lá também se inscrever. Se vocês forem desenhar, não esqueçam de me marcar no Instagram, tá bom? De arte, pra eu repostar a arte de vocês. A fanart de uma das quatro. E é isso, então, pessoal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da caixa de lápis de cor da Crayola de 24 tons de pele. Que eu tô bem curiosa pra saber o que vocês acharam, tá bom? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu comprei uma aquarela. Mas não é qualquer aquarela, não. Olha essa caixa. É uma aquarela tradicional, japonesa. Feita à mão. Maravilhosa. De uma marca incrível. Muito chique. Vamos testar. Vamos abrir. Porque, meu, é muito diferente. Gente, eu estava muito ansiosa pra abrir esse pacote. Eu não abri ainda. Já faz, acho que, uns três ou quatro dias que tá aqui em casa. Chegou junto com um monte de material que eu comprei. Que a gente vai testar tudo aqui no canal. Já se inscreve. Já confere tua inscrição. Porque eu sei que várias pessoas perderam a inscrição. Então, é importante você ver se você tá inscrito. Ativar o sininho, tá? Pra você receber as atualizações. Ó, gente. Ela é uma tinta. Uma aquarela. Feita no Japão. Ela é da marca Kuretake. Que é uma marca bem famosa. Só que dessa daqui, em especial, eu nunca tinha visto. Ela tem 48 cores. Eu paguei nela caro, tá bom? Foi caro, gente. Não foi nem um pouco barato. Foi muito caro. Coloca aí o preço em reais na tela, amor. Então, o que eu acho? Tem que prestar, né, gente? A gente pagou esse preço absurdo, né, tinta? Então, ela tem que prestar. Pelo amor de Deus. E como eu não abri ainda, eu tô morrendo de medo dela ter vindo derretida. Porque aqui onde eu moro, tá fazendo 40, 42 graus. Tá uma loucura. Então, vamos torcer pra isso. Pra este momento estar tudo perfeito no esquema, né? Senão, eu vou ter que devolver. E esse vídeo vai ser só gravado outro dia. Mas vocês vão ver a continuação agora. 3, 2... Ah, peraí. Vamos ver. Antes de por fora, ó. Ela tem uma embalagem... Calma, segura o coração. Ela tem uma embalagem de papelão, tá? Ela é toda de papelão. E aí, ela tem esse negócio dourado. Que eu não faço ideia do que tá escrito. Não sei se é a marca. Se alguém aí ler japonês ou souber identificar esses canjis, por favor, coloque aí embaixo. E ela é assim, maravilhosa. Tem uma cor verde de abacate. 3, 2, 1... Uuuuh, papai, trejoli. Que isso? Ó, veio com papel aqui pra gente colocar as cores. Ah, eu gosto assim, gente. Gosto quando vem já o papel próprio pra gente colocar as cores. Nunca vem, no caso, né? Mas essa aqui veio. Ó, Rosemater Carmine, Rosemater, número 34. A gente vai fazer o teste aqui, então. Ai, que beleza. Que alegria. Aí aqui, ó. Também veio pra você, se você quiser fazer na própria caixa. O que é muito legal, né? Porque assim você não perde. Só que eu vou fazer aqui, que eu não quero estragar a caixa que eu sou dessas. Gente, olha isso! Brasil do céu! Olha essas cores! Olha que coisa linda! Tá muito lindo isso. Tá com plástico em cima, tá? Por isso que tá brilhoso desse jeito. Vamos tirar o plástico? Que esse momento é meu. Espera aí, deixa eu chamar o zoom. Já tô toda... Pera aí, porque eu tô um pouco, sabe? Muito ouriçada. E aí eu fico... Pera aí, pera aí, pera aí. 3, 2, 1... Gente, veio perfeita. Não veio derretida. Ó, a seleção de cores dela é uma seleção muito boa. Parecem ser cores super saturadas. E pelo que eu ouvi falar dessa kuretake, ela tem uma duração, assim, durante os anos excelente. Tipo, você pode pintar um desenho agora e ela tem uma proteção UV maravilhosa. Vai durar anos no papel o desenho. Ela é profissional, tá, gente? Não é uma aquarela escolar ou uma esco... Uma escoarela! Não, uma aquarela escolar ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, super pro, super maravilhosa. Aí aqui também vem algumas cores que são as metálicas. Que eu tô bem curiosa pra ver como que são. Aí aqui tem as cores comuns, né? Tipo, uma coisa que eu achei legal já vendo, assim, é que ela tem um rosa e um roxo, claro. Que é muito difícil vir em seleção, assim, de cores. Cores pastéis. E aqui veio. Essas duas cores também podem ser consideradas pastéis. Esse laranjão, laranjinha, meio pastel. Veio alguns aqui que não são, mas enfim. E é isso, gente. Maravilhosa. Deixa eu ver se tem cheiro. Não tem cheiro. Ela é handmade. O nome dessa aquarela aqui é Gansai Tummy. Coloca aí, amor, porque eu não sei se eu tô pronunciando certo. Ela tem uma paleta menor também, mas essa daqui é a maior que eu achei, tá, pessoal? E uma coisa que eu li sobre ela é que ela é smooth e as cores são super brilhantes. Smooth é quando ela tem esse... Ela é lisinha, sabe, gente? No papel. Ela não fica com textura e nem muito craquelada. Enfim. E é isso, pessoal. Vamos começar o nosso teste. Agora, qual cor é qual cor? Eu não sei, né? Provavelmente vai ser assim, né? Obviamente a paleta, porque aqui é o gold e aqui é o Rose Made in Deep. Vou colocar tudo aqui no papelzinho pra gente ver como que vai ficar. Vou usar os meus pincéis maravilhosos de aquarela. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o que a gente compra, sabe? Pra gente não ficar gastando dinheiro à toa. Esses dias eu fui numa loja aqui perto de casa, uma papelaria, né? E aí eu achei esse pincel super em conta, porque assim, ele não é da mesma marca dos pincéis que eu tenho, que eu tenho uns pincéis aqui da Primcenton, que é uma marca excelente. Só que, tipo, um pincel grande desse daqui custa 30 dólares e eu não acho sempre pra comprar. Eu achei esse daqui, que tava, tipo, metade do preço, 15 dólares e era um tamanho excelente, né? Que é o tamanho 24, tá vendo? E aí eu tô aqui em casa, arrumando minhas coisas toda faceira, meus materiais. Aí eu achei esse aqui, tá? Eu achei esse daqui, que é o tamanho 30, que ele é maior ainda, porque esse daqui era só pra dar um chablauzão nas folhas, pra fazer aquarela. E aí eu achei esse, que eu tinha comprado, jogado no fundo da gaveta, ele tá arriscado aqui, porque ele tava manchado, eles venderam manchado, assim, eu paguei, tipo, 2 dólares. E ele era também da, se eu não me engano, da Primcenton, só que de uma cor diferente, tá? E aí eu não precisava ter comprado aquele, ó, tá vendo? Então, eu sei que não é simples você vai achar um brush desse dentro da sua gaveta, não é isso? Mas às vezes a gente esquece os bagulho que a gente tem e a gente acaba comprando outro. Às vezes até comida, sabe? Uma coisa meio derp de se fazer, né? Use bem seu dinheiro pra ele, e durar bem. Olha, gente, uma coisa muito legal que eu descobri aqui fuçando, é que quando a gente tira a aquarela, assim, ó, dá pra sair. Olha que legal, né? Como vocês estão bem, óbvio que dá pra sair, porque eu tirei. Ela é handmade, então eu acredito que eles colocam a mão, isso aqui, porque dá pra ver que tem umas falhazinhas, ó, tá vendo? Na lateral, a máquina geralmente não deixa assim, a máquina é impecável. E a cor fica embaixo, ó, pra não ter erro, você pode ficar na dúvida, será? Será que essa cor é aquela cor? E é, porque fica embaixo. Eu achei isso muito inovador, diferente e único. Dá uma dó, gente, testar isso aqui, porque dá vontade de você simplesmente deixar enfeitando o resto da sua vida dentro do armário. Não dá vontade de usar. Até dá vontade, mas dá dó, sabe? Às vezes eu tenho dó, eu tenho uns material que eles são tão bonitos, que dá dó. Mas tudo bem, não tem problema, sabe por quê? Porque eu trouxe esse lindo potinho de folhinha, tá? Olha só pra você beber aqui a sua água de aquarela. Brincadeira, não façam isso. É novo esse meu potinho, a coisa mais linda, né, gente? E aí eu vou molhar cada uma das aquarelas. Vou fazer aqui bem rapidinho o teste pra gente ver as cores e depois vou fazer num teste de um papel de aquarela mesmo pra gente ver se ela mistura bem e tal. Agora eu só quero descobrir as cores. Vamos lá! Uau! Uau! Teste feito! Algumas cores eu até sequei com o meu ventiladorzinho. Ah, ele é muito lindo! Só que acabou a bateria, preciso pôr pra carregar. Essas coisas de bateria, gente, às vezes para do lado, ó, tô secando aqui e aí ele para. Tudo bem que eu apertei o botão. Não sei, mentira, mas ele parou. Aí não deu pra secar tudo porque eu queria mostrar bem sequinha pra vocês. Algumas cores já estão quase secas, ó, tá vendo? Aí já dá pra gente ter uma ideia. Gente, que explosão de cor! Meu Deus! É muita cor linda! E uma coisa que eu achei interessante também é que ela parece um guache. Ela tem uma textura meio guachosa. Na hora que eu fizer o desenho vocês vão ver, né? Porque agora eu dei uma acelerada pra gente ver as cores. Mas ela fica até parecendo um guache, ó. E ela não perde esse brilho, tá vendo? Mesmo colocando a água, ela já era brilhosa antes, né? Tipo, da gente pôr água. Daí colocou a água e continuou brilhosa. Dá pra ver que ela tem uma composição diferente, o que eu achei bem legal. Bem diferente, né? Já que é diferente, óbvio que vai ser diferente. E as cores metálicas, né? Eu achei muito legal. Por isso que a gente tem que testar por a gente mesmo. Eu vi um pessoal falando que essa aquarela, as cores metálicas eram as únicas decepcionantes. Mas, gente, isso pra mim não decepcionou em nada. Tá maravilhoso isso aqui, Brasil. Tá muito lindo! Incrível! Eu achei legal também que eles têm bastante cores, assim, da mesma. Bastante tons de vermelho, bastante tons de verde. Dá pra você pintar uma floresta amazônica tropical inteira com essas cores que tem aqui. E aí os azuis também tem os azuis mais profundos, né? Tipo, mais gelados. E os azuis mais abertos, tipo esses aqui, ó. Eu não gosto muito desse azul, mas tem entre outros, tipo pastel e tal. E eu achei legal também que eles fizeram roxos de tons diferentes. Daí, tem aqui esses dois tons de beige que eu achei bem legal. Aliás, tem três tons de beige e vários tonzinhos de marrom que dá pra gente usar pra fazer cor de pele, né? Todas essas aqui dá pra gente usar pra fazer cores de peles. E achei sensacional a escolha das cores. Agora, gente, eu quero ver agora que o bicho vai pegar! Porque eu quero ver se essas cores, elas são boas pra misturar, né? Eu vou pegar aqui uma folhinha de aquarela, uma folhinha de aquarela, manchada. Vamos lá, pessoal! Quero ver se mistura bem e deixa eu usar aqui. Esse negócio, achei legal ele ser menor que a caixa, porque geralmente é sempre maior que a caixa. Porque aí você pode colocar ele dentro e aí você não perde, você vai ter sempre uma referência pra você ver as cores, porque geralmente eu sempre perco. E também é legal que eles colocaram na caixa, né? Caso você seja uma pessoa mais atrapalhada ainda, você pode marcar aqui na caixa e aí você nunca vai perder. Isso é ótimo. Tá, vamos ver as cores que eu quero misturar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero fazer um degradezinho desses três tons. Vamos ver como vai ficar isso aí. colocar um pouco de água. Vou começar com esse verde que vai pro azul. Vou pegar um pouquinho aqui do verde. Ai, esqueci de molhar. Agora sim, vou pegar um pouquinho de verde. Ó, gente, ali eu peguei assim, tá? Pouca água e muita tinta pra ficar forte. Mas ele também fica fraquinho, tá vendo? Aqui eu coloquei menos porque eu quero uma coisa bem aguadinha. Aí agora eu vou limpar meu pincel, vou pegar o verde claro, pastel, ó. Só que eu acho que eu... Ai, gente, eu fiz caca, desculpa. Ó, eu tinha que ter pego mais verde pra fazer, né, o degradê. Pronto, agora sim. E aí, ó, agora eu vou terminar com o azul. Deixa eu limpar o pincel. A gente vai fazer aquarela, não pode esquecer de ter um papel desse pra você ir limpando o pincel, tá? O azul, vamos ver como vai ficar. É, ficou meio esquisito. Eu acho que eu fiz uma técnica estranha porque eu molhei tudo depois eu joguei aquarela, por isso que não deu certo. Vou fazer de uma outra forma agora que é a técnica seca, ó. Coloquei o verde porque assim ficou uma bagunça, gente. Tá vendo? Por que é importante usar a técnica certa, Renata? Por isso. Ó, agora eu vou colocar o outro verde, ó. Vai ter uma misturinha aqui, um. E por fim, o azul. E aí eu dou só uma aguadinha aqui pra misturar, né, gente? Tadá! Olha esse degradê, pessoal. Ó a diferença, gente. Quando eu falo pra vocês, aquarela é técnica. Vocês não acreditam, ó. Aqui ficou tudo uma cor só. Ficou ridículo! E aqui, ó, perfeito. As cores realmente são smooth, né, gente? Não é aquela coisa assim que fica tudo craquelada e tal. Que também é uma aquarela legal, mas assim, é uma proposta nova, uma proposta diferente, uma coisa, né? Smooth, né, gente? Sabe como é? Smooth. Gostei. Vou fazer mais um degradê aqui pra ver como vai ficar. Com cores quentes. Uuuuh! Uuuuh! Gente, degradê faz normal, né? Faz normal. Mistura bem, ó. Que lindo que fica. Ficou parecendo umas nuvens, assim, meio psicodélicas. Uma coisa maravilhosa. Bom, pessoal, agora que eu já fiz aqui o swatch. Uuuuh! 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 Não esse tipo de swatch, mas poderia ser também. Já fiz aqui o teste na folha de aquarela, que é maravilhoso. O que eu vou fazer? Vocês sabem o que eu vou fazer. Eu vou desenhar, gente. Vou fazer um desenho muito rico. Não sei como desenhar ainda. Óbvio que eu não vou usar as 42 cores, né, gente? Mas a gente já testou aqui, deu pra ver que tem cores lindas e perfeitas, mas eu só tenho certeza se é bom mesmo depois que eu ponho no desenho que eu falo Ai, precisava ser um pouco mais pigmentado. Ai, precisava ser isso. Ai, precisava ser aquilo. Porque eu sou chata. Um teste. Sou chata porque vai lembrar um chicote. Tá? Então vamos desenhar? Vamos! Uhul! Gente, eu acabei o desenho. Ó, meu Deus, eu acabei o desenho. E ó, meu Deus, eu fiz um menino. Pessoal, é um milagre. Eu fiz um menino, mas tá com uma mulher. Mas enfim, gente, se fizer algum barulho, vocês não vão acreditar o evento que está acontecendo aqui na minha casa hoje, Brasil. O homem do piso está aqui. E ele está colocando o piso. Então se vocês ouvirem pá, 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 pum, 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 ye, 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 é ele, tá? Não se preocupe. No worries. Cura, gente, eu vou começar a pintar. Dessa vez eu não vou fazer contornos, tá? Ó, eu coloquei aqui fechadinha, né? Deixei secar e fechei. E agora está 100% seco. Ficou meio brilhante. Será que ela pega com esse aspecto brilhante na folha de aquarela? Não sei, vamos ver. Porque essa folha que eles deram não é de aquarela, gente. Vocês poderiam pôr uma folhinha de aquarela, né? Mas enfim, vou usar muito isso aqui para fazer agora a parte de trás. Por exemplo, com todos esses tons de vermelho. Qual é o tom de vermelho que eu quero para o meu desenho? Porque eu vou fazer no fundo vermelho. Eu vou querer este, ou este. Este está mais de vampiro ainda, né? Que eu fiz um casalzinho de vampiro. Aí, para a roupa, vamos selecionar aqui na minha paleta que eu estou muito chique. Para a roupa, poderia ser tipo um... Esse aqui está maravilhoso. Esse azul índigo. Deixa eu ver o que mais. Esse verde aqui está muito lindo para a roupa dela. Talvez, imagina esse verde com esse vermelho. Não sei. Vou começar com o vermelho aqui, tá, gente? Para fazer o fundo. Vamos lá. Eu vou gravar aqui também para o meu TikTok. E assim, gente, agora eu estou postando umas coisinhas lá também. Eu posto depois do YouTube, porque o YouTube é a maior e melhor rede de todas. Ouviu o YouTube? Agora divulga meus vídeos. Então, eu... Mas vocês podem me seguir lá também, tá? Por favor, faz favor. Me ajuda a chegar nos 200 mil, ó. Eu estou com 132 mil. Pollors, me ajudem. E também, gente, no meu Insta, eu estou querendo chegar nos 400 mil. Me ajudem. Quando chegar nos 400 mil, eu vou fazer um vídeo especial. Não sei o que ainda, mas ver se vocês vão curtir, tá? E eu tiro fotos especiais também, que está difícil desencalhar. Vai lá me seguir. E tem um de arte também que eu quero chegar nos 300 mil. Ô, gente, eu não canso de pedir as coisas para vocês, mas é que vocês podem me ajudar. Só vocês. Enfim, vamos começar a pintar? Vamos! Já troquei minha água da aquarela, que estava em bunda. Gente, eu confesso que eu amei esse potinho. Onde você comprou, Renato? Comprei na Target. Para quem assiste os meus vlogs em família, já sabe o que é, né? Tá, vamos molhar aqui a water color. Vou pintar todo esse fundo com esse vermelho, que eu acho que vai ficar muito lindo. Estão vendo como é importante, pessoal, o swatch? É o que eu falei para vocês. Olha como está fraquinha, porque eu coloquei bem pouquinho pigmento. Olha a diferença, só que aí eu vou colocando mais, é porque agora eu estou mais aguando a folha, tá? Ó, nesse lado aqui eu coloquei bem menos água. Olha a cor, que diferente. Gente, essa aquarela é muito bonita, fala sério, né? Gente, olha que interessante. Eu pintei, já secou e, ó, fica de fato com umas partezinhas brilhantes, ó, que diferente. Tá vendo aqui? Eu nunca tinha visto uma aquarela que fica com uns tecos brilhantes. Achei legal, não achei feio não. Agora vamos escolher a outra parte, hein? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. O vestido dela eu pensei em pintar verde, mas acho que não. Talvez esse aqui, né, gente? Esse tom de verde aqui vai ficar lindo. Turquoise, green dip. Tá, vou pintar esse vestido. Os olhos vão ser vermelhos, só que aí eu vou usar este vermelho aqui. E o cabelinho vai ser preto, tá? Dos dois. Vai ser preto. Eles são vampiros góticos, não sei se vocês notaram. Só falando, tá? Vamos lá, então. Vamos continuar nessa pintura. O homem continua lá embaixo firme e forte, fazendo barulho. por isso que eu estou falando pouco neste desenho, mas é por uma boa causa, né? Depois vocês podem ver no canal de vlog como vai ficar o chão da cozinha. Aleluia! Eu tô um pouco perdida. Eu acho que é este aqui, né? Então tem que contar. Um, dois, três. É este. Uma coisa muito legal é que dá pra tirar também, né, gente? Ó, vem aqui se eu não quiser ficar pintando aqui. Ui! Não é tão fácil porque eu tenho uma unhona, mas mesmo assim tá um pouco difícil. Ó. Ah, não. Não dá pra tirar, não. Deixa aí. Deixa aí, Renata. É melhor, é melhor, é melhor. Uma coisa que eu achei muito boa nessa aquarela, gente, é que ela é super pigmentada mesmo. Quando você quiser fazer alguma coisa assim mais clarinha, você tem que colocar bastante água porque senão ela fica forte mesmo, gente. Bom que vai durar o resto da vida, né? Ou melhor, a vida toda. Achei que a sobreposição dela também funciona muito bem. Sobreposição que eu falo é tipo você pintar por cima, sabe? Com outra cor ou com a mesma cor só que uma segunda layer de camada. Tipo aqui no vestido eu usei uma cor só, tá vendo, gente? Olha como eu fiz um sombreado bem legal. E eu vou postar esse desenho depois que estiver pronto, obviamente, né? Lá no meu Insta de arte que tá aí na tela. Os senhores vão lá me seguir, faz favor, me segue lá também. Eu tenho um Instagram de arte, tenho um Instagram de não arte que eu posto coisas do dia a dia, posto umas fotos. Eu postei o Frank Jacob Pepeu de Dalma, tá lá? Lembra que eu falei que ia postar? Já postei. Eu vou postar esse desenho lá também, tá bom? Se vocês quiserem ver mais no detalhe, vocês podem chegar junto lá. Casal de vampirinhos. Pessoal, terminei o desenho. Olha que bonito ficou. Vou esperar secar pra colocar uns branquinhos depois. Aí vocês veem com o branquinho aplicado. Vou colocar mais uma coisinha ou outra. lá no meu Insta, tá? Pra vocês verem ele completinho. Mas, gente, já deu pra notar que a aquarela é maravilhosa, ela é pesadona, ela é profissional, ela é gigante e vai durar o resto da minha vida. Tô feliz com a compra. Vocês sabem que eu não gosto de gastar dinheiro à toa com material porcaria e esse material é maravilhoso. Eu não usei nada, nada além de aquarela pra fazer esse aqui, nem pra contornar. Hoje eu só usei até a própria aquarela pra contornar. Consigo fazer sobreposição de cor. É maravilhosa. Se um dia vocês quiserem comprar, eu recomendo, tá bom? Tenho meu selo de aprovação e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado hoje desse material. Se vocês quiserem ver mais materiais de desenho, mais materiais de arte, se vocês tiverem alguma sugestão de algum material que vocês gostariam de ver eu testando, comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no Insta, sei lá, que eu vou ler e vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Essa daqui, essa aquarela, eu achei ela no TikTok. Uma pessoa tava usando e eu falei, meu, que da hora, vou comprar, vou testar. Lá eu também, às vezes vocês me mandam, na verdade foi uma pessoa que me mandou, né? Eu vi no TikTok, mas foi um inscrito que me mandou. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Verifica aí se você tá com o sininho ativado também pra receber as notificações. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu tenho aqui, gente. Materiais de desenho da marca Amazon. Sério, gente, eu não comprei na Amazon. Ele é da marca Amazon e são materiais profissionais. Que loucura, né? Eu comprei na Amazon mas é da marca Amazon, tá? Era só pra especificar. Acho que deu pra vocês entenderem. Bom, gente, eu comprei duas coisas. Vou começar pela mais legal. Geralmente eu começo pela coisa que eu acho meio é ok, mas eu já quero começar pela mais legal que é a caixa maior. Olha que caixona maravilhosa. Vamos ver o que tá escrito aqui. Tá falando que ela foi feita no Vietnam. Esse material secreto que já está escrito aqui o que é. Quem não consegue ler não vai ler. Aí tá escrito que vem 72 unidades deste material. Vamos abrir. Vamos. Meu Deus, tá difícil abrir. Tá difícil. Eu levei o estilete lá pra baixo. Então eu vou usar um estiletinho velho que eu tenho aqui enferrujado pra abrir. Uhul! Plástico bolha. Plástico bolha. Vem no fim. Saia. Saia, mas... Nossa, gente, veio bem embaladinho, né? Não podemos negar. Ups. 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 A Helena não pode ouvir esse ups. Ela já vem. I did it again. Vamos lá. Vamos desenrolar. Ó, cheio do plástico bolhas. Eu amo plástico bolhas. E voa lá. Olha isso, pessoal. Que caixa mais linda. Veio dentro de um outro saquinho que a gente já vai abrir. Esses aqui são premium colored pencils. Premium colored pencils. Seria um lápis de cores... Cores. Lápis de cores. Lápis de cores profissional, né, gente? Vieram muitas cores. Eu comprei a maior caixa. Eles têm disponível caixas menores também, tá, pessoal? Coloca aí na tela, amor, os tamanhos que tem porque eu esqueci. Ah, põe aqui, meu amor, pro pessoal ver. Obrigado. E eu quis comprar a maior, né, gente? Pra gente já ver todas as cores que tem. Aqui é a completinha e tal. Vamos abrir? Não, não vamos abrir. Eu quero muito abrir. Mas antes, vamos mostrar? Eu vou mostrar, na verdade. Eu vou mostrar o outro material que eu comprei. Tá, aí aqui tá falando o que foi feito. Vamos ver. Esse já foi feito nas Filipinas, tá? Que é um outro tipo de material. Assim, gente, a Amazon ainda não tá com uma coleção gigante, pelo menos aqui de onde eu moro, né? Que é nos Estados Unidos, da América. Não tá com uma coleção gigante ainda de materiais, mas já é um começo, né, Brasil? Já é uma coisa assim... Eu paguei em cada um deles. Eu vou falar quanto foi. Aí vocês digam se foi caro ou barato, ó. Este daqui é um kit de lápis com várias graduações. Aí aqui a gente tem o charcoal, que nada mais é do que um... Como se fosse um carvão, né? Tem o soft, que é o macio e o hard, que é o duro. Aí aqui tem dois bastõezinhos, que eu não sei o que é. Marrom. Deve ser a mesma coisa que esse charcoal, só que na cor marrom. Limpa-tipo, borracha, lápis de cor, esfuminho e três lápis, que eu acredito que seja um lápis de charcoal também, tá? Então a gente vai testar isso daqui. Eu achei esse kit interessante porque ele já veio várias coisas. Então aqui a gente tem o lápis da Amazon, o portador da Amazon, borracha da Amazon e assim por diante. Tudo isso aqui é da Amazon. Uhul! Vamos agora voltar para o lápis de colores. Vamos lá, deixa eu tirar aqui porque eu quero ser uma blogueira chique. Blogueiras chique não deixam coisas espalhadas. Elas deixam as coisas minimetricamente perfeitas. A vida delas é perfeita e a minha vida também será. Assim como está agora o lápis de cor. Olha só, bem alinhado. Vamos abrir. Tá, já não gostei porque veio com durex e este durex vai danificar a minha unha. Brincadeira. É, mas o durex é meio chato tirar mesmo, né gente? Eu gosto mais quando vem sem durex. Ainda mais porque fica aquele grudinho, aquele, aquele grudinho na folha e aí eu fico um pouco, na folha não, né? No material e aí eu fico um pouco... Vou ter que passar veja. E aqui nem veja tem. Então vou ter que passar wipes. Porque assim, quando eu morava no Brasil tudo eu passava veja. Tudo é veja, 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 veja. Tô com gripe, passa veja na gripe. Era tipo a mãe do Cris com xarope, sabe? Tá difícil. Tá difícil tirar. Tá muito difícil. Eu não consigo. Eu não tô conseguindo. É sério, gente. Essa unha tá super difícil de conseguir puxar. Se eu tivesse com unha curta, seria um milhão de vezes mais fácil. Mas como eu gosto de dificultar as coisas, eu ponho uma unha gigante. Mas gente, nem com dente tá indo. Tá muito forte colado isso aqui. Eu consegui. Tem do outro lado também, mas eu acho que vai ser mais fácil. pronto. Ai, a vida da blogueira perfeita não existe. Vocês viram, né? Aí, como se eu fosse uma blogueira perfeita, o que eu faria? Eu ia fazer assim, ó. Olha como ele é fácil de abrir, meninos e meninas. Que cores perfeitas. Nem tive trabalho em abrir. Mas aqui, a vida é real. Vamos analisar os lápis, que é o que importa, né? Gente, que cores lindas. Meu Deus. Meu Deus. Tem coisa mais satisfatória do que abrir lápis de cor? Tem? Não tem. Porque o que te espera por baixo da lata, da embalagem, é sempre muito lindo. Eu adoro cheirar o lápis de cor. Deixa eu cheirar ele, hein? Peraí. Tem outro durex aqui, mas que vai ser mais fácil de tirar. Aí. Tá pensando o quê, meu filho? Ó, ficou marcada a lata, gente. Tá? Não é bom você pôr durex nessas coisas. Não aprova. Vamos ao cheiro. Teste do cheiro. Nossa. Nossa. Que delícia de cheiro. Esse aqui é o cheiro do... Caramba, eu cheguei lá, eu conquistei o lápis de cor que eu queria. Muito cheiroso, gente. Achei uma delícia. Eu paguei nesses lápis de cor aqui, nessa caixona de 72 cores, esse valor. Eu não achei caro, mas vamos ver a qualidade. Dependendo da qualidade, eu falo se foi caro ou não, tá? Aí aqui, gente, ó, ele tem esse... Essa bandeja de plástico. Tá? Ó, é bem molinho, então... Peraí, deixa eu dar um zoom out. Tchau, zoom. Obrigado pela participação. Você tem que tomar um cuidado pra não derrubar o lápis, ó. Senão você vai... Tá vendo? Ele entorta, ó. Entorta, entorta. E são duas bandejas. Vamos ver se tem mais uma, porque eu não sei contar. Não sei. É, não tem mais nada embaixo. Renata. 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 Você vai virar o lápis, Renata. Não tem nada. Não deixa aí. Fica aí, meu filho. Aí aqui a gente tem os verdes. Olha quanta... Olha a seleção de verdes, gente. Que enorme. Tem bastante lápis de cor verde. Tem bastante lápis de cor marrom. E aí a gente tem dois metálicos no final, que é o prata e o dourado. Deixa eu pegar aqui, que essa daqui é uma das cores que eu mais gosto. Ele é bem levinho o lápis. Não é daqueles lápis pesados, não. E aí aqui, gente, ó, tem o símbolo da Amazon, que é um material realmente da Amazon, né? Não tem uma outra marca. E aqui o nome da cor, turquoise green e o número. Eu não sei, mas eles ainda não vêm nem separado, né? Tem que comprar a caixa inteira, mas pra repor. Cada cor tem um nome, ó. Tipo, esse verde aqui. É o verde peppermint. Olha lá. Peppermint. Eu gosto de falar peppermint. É legal? Vamos ver outra cor. Tipo, esse prato. Será que é silver? É silver. Não foram tão criativos. Achei que eles iam colocar silver Amazon, né? Alguma coisa assim, sabe? Vamos ver o marrom. O marrom é o brick red. Seria como se fosse de tijolinho, sabe? Marromzinho de tijolo. E achei interessante. Tem em todos os lápis, tem um código e um nome diferente. Achei legal esse cuidado. E agora, então, eu vou fazer um teste de cor. Vamos ver algumas cores. Eu não vou testar todas as cores, senão vai ficar uma coisa bem boring, né? Ninguém aqui quer ver eu testar cor por cor. Mas a gente vai testar algumas cores. Quero ver se dá pra misturar as cores bem. Vamos lá. Eu vou usar aquele meu sketchbook, gente, que cada seção dele é destinada pra um tipo de material. Tipo, esse daqui, ele tem pra tinta, caneta branca, colored pencil e por aí. E assim por diante. Ele é oito em um. Então eu vou abrir aqui na parte do colored pencil. E vou fazer alguns testes. Primeiro teste que eu quero fazer vai ser o teste de densidade. Eu quero ver se ele é porosinho, se ele é tipo oleoso. Porque fala colored pencil, mas não fala se ele é pastel, se ele é oleoso, como que ele é. Vamos lá, pessoal. Vou começar então com esse de vermelho. Porque o vermelho é uma cor que dá pra gente ver se tem poros. Claramente, é fácil de ver. Eu gosto de lápis que não é tão poroso, gente. Eu não curto muito. Eu gosto de um mais chapado, entendeu? Ó. Ó, gente. Eu não coloquei muita força. E ficou assim, ó. Tá vendo? Deixa eu aproximar pra vocês verem. Ó. Não é tão assim... Eu vou pintar bem fraquinho agora pra gente ver melhor. Coloquei um pouquinho de peso na mão, né? E agora bem fraquinho, ó. Tipo, ele não é tão fraquinho, mas ele também não é tão oleoso que nem, sei lá, o carandache. O carandache é bem oleoso. Mas, gente, eu tô achando uma boa qualidade. Vou tentar fazer um degradê aqui com laranja. Então, ele não é tão poroso, o que eu gosto. Ele é bem levinho, o lápis. Ele é melhor, assim, só de pegar um pouquinho eu já percebo que ele é melhor. Por exemplo, do que um Crayola, do que um da Faber-Castell versão escolar, né? Não tô falando da versão profissionais dele, né? Deles, né? Porque só tô falando da versão escolar. Agora... Ó. Olha que degradê bonito que fez, gente. Vou tentar pegar agora, fazer agora com o amarelo e o laranja aqui da continuidade. Vamos ver. Peguei um laranja mais escuro. Olha esse laranja, gente. Não ficou um poro. Não ficou pedra sobre pedra. Olha que amarelo vivo, gente. Eu tô muito surpresa já. Caramba. Esse daqui não é um lápis de cor escolar por nada, gente. Dá pra ver que não é, né? Ele é um lápis de cor profissional. Sim, é um lápis de cor profissional. Eu não sei a durabilidade dele como seria, mas é pra você fazer um trabalho profissional com isso aqui, sim. Ó, o seu dedo borrou um pouco, mas é normal, tá, gente? Até a carandache borra. Eu tenho o direito de falar que é bom ou não porque eu conheço muito material, tá? Eu já testei de tudo. Eu duvido vocês acharem no Brasil alguém que já testou mais material que eu. Às vezes até fora do Brasil, gente, porque se vocês forem ver os canais dos gringos, eles não testam tanta coisa quanto eu. E olha que eles têm dinheiro pra comprar, né, gente? Mas, enfim, eu adoro testar essas coisas pra vocês. Eu me divirto e eu sei que vocês curtem também, então deixa o like aí pra maior testadora de materiais do YouTube. Ó, gente, ele também faz uma sobreposição boa. Vocês viram que eu peguei um rosa claro e depois eu joguei o rosa escuro por cima? Nem dá pra ver que tinha um rosa claro por baixo. Ai, gente, ele é muito bom esse lápis. Eu gostei, viu? Eu achei que não fica poroso, não fica nada. Eu vou fazer aqui agora, nessa folha aqui, não queremos desperdiçar, não é mesmo? Eu vou testar algumas cores, assim, pra gente ver a tabela de cores, né? Porque como é muita cor, 72 cores é cor pra caramba. Eu vou colocar só algumas aqui pra gente ter uma noção de como são essas cores, se é vivo, se não é. Vamos lá. Com essa seleção de cores que eu fiz aqui, eu peguei um pouquinho de cor de cada tom, tá, gente? Aliás, eu peguei um pouquinho de tom de cada cor. Falei o contrário, eu goiuda. Dá pra gente ter uma ideia da seleção de cores que eles fizeram. É muito bonito, pessoal. Ó, como vocês podem ver. Cores bem fortes, mas assim, eu não achei que são cores saturadas, o que eu gosto. Eu não gosto daquelas cores muito saturadas. Tem algumas que são, mas nem todas. Uma diferença que eu achei também é que, por exemplo, tem algumas cores que elas são mais pigmentadas, tipo esse vermelho aqui, ó. Ele parece... Ele é muito pigmentado. Olha a diferença dele pra esse daqui, tá vendo? Dependendo da cor, fica mais pigmentado mesmo. Tipo esse aqui, ele é bem mais pigmentado do que esse, por exemplo. Você até... Quando você vai passar na folha, você sente essa diferença. Então, agora, antes da gente... A gente já viu que o degradê é bem legal. A gente já viu a seleção de cores também que é legal. Eu vou agora virar minha folha, vou fazer um desenho e pintar bem rapidinho pra gente ver como que ele fica no desenho pra ver que nota que eu vou dar pra esse lápis de cor. E aí, depois, a gente vai abrir o outro material também, tá? Então, vamos ao desenho. Gente, eu fiz um esquetezinho aqui bem do simples. Bem do simplinho. uma bruxinha. Fazia tempo que a gente não desenhava coisas de bruxinha aqui neste canal, não é mesmo? Então, gente, eu posso dizer pra vocês, eu estou muito feliz. Por que estou feliz? Porque as coisas de Halloween começaram a vender, meus amiguinhos. Quer dizer, não em todos os lugares. Eu vi no... Hoje, que aqui começou umas lojinhas vender as coisas. Vai começar lá mais pra agosto, setembro. Mas já tem umas adiantadas que estão aí começando as vendas, né? Então, eu ainda não vi nenhuma. Mas já é um passo, né, gente? Vocês sabem que outubro é um mês que... Eu fico muito feliz porque é o mês do Halloween. E aí, gente, vai ter muito conteúdo lindo nesse canal, muito desenho de Halloween. Enfim, aquelas coisas que já estão ligadas, né? Que eu faço aqui. Tour pelas lojas de Halloween, não é mesmo? E é isso. Então, desenhei uma bruxinha porque estou empolgada. Vou começar, então. Eu não vou passar contorno nela, tipo, com caneta. Eu vou fazer ela todinha com lápis de cor, só. E é isso, gente. Não vai ter nada além de lápis de cor, tá? Vamos ver como que se... Eu não costumo fazer desenho com lápis de cor. Eu não sou uma mestre em pintura de lápis de cor, mas eu vou fazer o meu melhor. E aí, em seguida, assim que eu terminar esse desenho aqui, a gente vai começar a testar outro material porque eu estou... Dinâmica, né, gente? Muitos materiais, entendeu? Pouca enrolação. E é isso. Estou com uma vela de pumpkin aqui. Gente, eu ainda estou com a mesma vela. Essa vela de pumpkin, ó, vou falar a real pra vocês. É a melhor vela desse mundo. É muito cheirosa. Eu compro no Walmart, custa 7 dólares, dura uma eternidade. Meu quarto fica cheiroso. É uma delícia. Se um dia vocês virem essa em especial de pumpkin, comprem, porque é muito boa. Muito such a delícia, viu? Ó, vou escolher uma corzinha aqui bem sutil pra bochecha, tá? Uma coisinha assim, suave. Deixa eu passar um limpa-tipo aqui, que eu acho que eu deixei muito sujo de grafite. Limpa-tipo é uma beleza, né, gente? Porque ele não faz sujeira, ele não tira totalmente o lápis e deixa o teu desenho bem clarinho pra você poder finalizar sem você quiser contornar, sabe? Ah, eu não quero contornar. Aí você passa o limpa-tipo antes e vai trabalhando com aquilo que sobra do rascunho, tá? Não vai sair todo o lápis, né? Tem gente que, meu, limpa perfeito. Fica tipo, ó, como você limpou? Exige muita paciência. Eu geralmente deixo um pouco de lápis por baixo. Não vejo problema nenhum nisso, sabe? Vai do artista, né? Por enquanto, pessoal, eu tô achando que o desenho tá ficando bem delicadinho, né? Não tá ficando assim super colorido. Eu achei que esse lápis de cor ele é um lápis de cor bem delicado. Ele não tem a pigmentação super forte, mas ele também não é um lápis de cor tipo, falhado, sabe? Aquele que você pinta, pinta e começa a descascar e... Gente, ninguém merece esses lápis de cor, né? Que você começa a pintar e quebra a ponta. Por enquanto, não quebrou nenhuma ponta. Eu tô achando muito legal, viu, Amazon? Tá de parabéns. Agora, gente, imagina, eu paguei 29 dólares nesse lápis. 29 dólares. Imagina você pagar 29 reais numa caixa de lápis de cor dessa. O que vocês acham? Vocês acham que teria valido a pena? Eu super acharia, gente. Então, por enquanto, eu tô achando ótima. Porque vamos comparar, por exemplo, com o Prismacolor. Eu tô aqui com o site da Amazon dos Estados Unidos aberto, eu vou ver Prismacolor de 72 cores. Ó, o Prismacolor de 72 cores, ele tá custando 53 dólares. eu tenho esse lápis Prismacolor. Ele é melhor, assim, ele é mais oleoso. É tipo, eu acho que assim, melhor pra mim, eu curto mais. Mas, depende do gosto. Esse daqui, ele é mais suave, sabe? Tem gente que já não vai curtir o Prismacolor, gosta de uma coisa mais suave. Esse daqui, ele é um pouquinho menos oleoso, sabe? Mas pensa, de 53 dólares pra 29, tem uma grande diferença. Eu sei que em real não faz tanta diferença assim, pessoal, né? Mas em dólar faz. Aqui o pessoal, cada dólar conta, tipo, pra eles. É um valor diferente que eles dão pro dinheiro aqui, sabe? Então, você vê aí, o que que você acha? Você acha que valeria a pena esse lápis, essa caixona? Maravilhosa! Se fosse, tipo, em reais, 29 reais, eu acho que super valeria a pena. Até em dólar. Tipo, 29 dólares, muito barato pra um lápis dessa qualidade, né? E esse tantão de lápis, gente, vai durar uma eternidade. Fazer ela uma ruivinha dos olhos verdes. Quem aí lembra quando era ruiva? Faz tempo, hein, gente? Eu tinha um cabelo... Não era meio ruivo, não era pintado de laranja. Quem lembra dessa época? Quem lembra é muito old school aqui, meu. Aliás, eu queria muito saber, esses dias eu perguntei no meu outro canal de vlog como que vocês chegaram lá, né? Muita gente foi, ah, eu cheguei pelo canal de arte e tal. Eu queria saber então como vocês chegaram aqui, porque pelo qual vídeo, razão ou circunstâncias foram indicados, como que foi? Eu quero muito saber, meu. Comenta aí que eu vou ler tudo, os comentários de quando vocês chegaram aqui. Tô curiosa, quero saber. Eu tô fazendo aqui primeiro a parte escura pra depois passar o laranjinha claro por cima, fazer o cabelo dela com duas cores, até três, dependendo. Não sei ainda, vamos ver. Acabei, pessoal, ó, eu achei que borra bastante, eu limpei várias vezes a folha aqui, mas ele solta uns farelinhos bem fininhos, parece um pozinho, assim, sabe que pode maquiagem? Então, ele fica soltando esse pozinho, principalmente na cor escura, né? No caso aqui, o preto que eu usei, soltou bastante, mas assim, pessoal, eu gostei do lápis, eu acho que ele fica um intermediário entre o profissional e o escolar, ele não é, tipo, igual um escolar, é muito melhor, mas também ele não é igual um profissional, então ele é um intermediário, eu acho que até o preço dele é intermediário, né? Ele não é tão baratinho igual um escolar, uma caixa de crayola, por exemplo, mas ele também não é tão caro igual, sei lá, um carandache, um prisma color, vamos até colocar um carandache, né? Que é mais caro ainda. Eu daria de 0 a 10 pelo preço, pela quantidade de lápis, pelo que ele mostrou aqui na folha, uma nota 8, gente, vou dar nota 8 pra esse lápis, porque eu achei que ele é bem assim, um pouco pigmentado, na verdade, a cor dele é bem fraquinha, tá vendo? E também ele solta essa poeirinha, por isso que eu vou dar um 8, mas assim, vou usar esse lápis, ele é bom, não é meu favorito dos que eu testei aqui, né? Mas eu acho que vale o preço sim, vale a compra sim, e não é aquela coisa que você compra e fala, ai, me arrependi, não gostei, sei lá, valeu os 20 e poucos dólares que eu paguei? Valeu sim! Agora, uma coisa que eu não vou conseguir fazer por nada, é organizar como tava antes, né gente? Sem chance de organizar ele tão bonito igual tava, vou colocar o preto aqui, o marrom aqui, ele vem tão bonito, com as cores tão harmoniosas, e depois vira essa baderna. Agora eu vou abrir esse kit, já tô preparada pra sujeira que vai fazer, vocês sabem como é carvão, ai, vocês sabem como é carvão, vou começar com esses lápis aqui que tem as graduações diferentes, 2B, 3B, 2H, BH e HB. Eu tenho aqui nesse sketchbook também a parte pra carvão, então eu vou usar as folhas pra carvão pra fazer os testes, tá? Esse sketchbook ele é muito legal pra fazer teste aqui no canal, eu até queria achar mais, porque cada material é um tipo de folha, né? E aqui tem tudo, eu deixo aqui na minha mesa, fica tudo mais fácil. Pronto! Gente, eu tô muito pressionada com os lápis, eu achei que eles tem a qualidade do grafite bem boa, e tem uma diferença entre o B e o 2H e assim por diante, vocês conseguem ver a graduação e eles são firmes, não é aquele lápis, sabe? Só achei falta de uma graduação mais escura, tipo um 6B, né? Faltou. Agora, eu vou testar esse estreco aqui, que é charcoal pencil, vou apontar no meu apontador elétrico e vamos ver o que vai dar, tem um que é macio, outro é médio e o outro é o hard, vamos ver. Já gostei que ele não quebrou dentro do meu apontador elétrico, porque geralmente sempre quebra esses que são de carvão, então já um ponto positivo. Uau! Tô bem impressionada, gente, ó, esse é o macio, o médio e o duro. Olha como tem diferença, o preto ele saiu bem mais fácil e uma coisa que eu achei legal é que não quebrou a ponta, tipo, naquelas caixas que eu assinava antes, sabe, de material surpresa, sempre vinha coisa de carvão e era sempre uma porcaria. Os que eu comprei em outros kits também, nunca gostei, esses aqui tem qualidade muito boa, eles são bem assim, sólidos, sabe? Não fica esfarelando, não fica com baixaria. Vamos agora testar o esfuminho? Eu vou testar o esfuminho, deixa eu ver. Ah, o esfuminho eu vou testar aqui mesmo, gente, ó. Ótimo o esfuminho, eu achei muito legal porque ele é bem grande, ó, tá vendo? Ele não é aquele esfuminho fininho, que você fica até com dificuldade de segurar. Eu sei que é por tamanho, né? Você pode escolher, mas assim, ele tem a ponta bem fininha, se você quiser mais grosso, o esfumado você deita mais, ele eu achei um tamanho bem legal. Eu não curto muito esfuminho muito pequeno, esse daqui eu acho bem mais útil, mas é uma questão de gosto, né? Então mais um ponto positivo na questão esfumado também. Esfuminho, quer dizer... Ah, vamos testar o apontador, né, gente? Também, ó. Vou colocar aqui no meu lindo pote de aquarela sujo, depois eu limpo. Eu vou apontar um outro lápis aqui que eu precise apontar, ó. Tipo esse aqui, vamos ver. Bem afiadinho, ó a pontinha, como ficou. Uou! Gostei. Apontadorzinho de plástico, porém a lâmina dele é muito boa. Vamos ver agora o limpa-tipo, porque assim, gente, geralmente os limpa-tipos são muito zoados, assim, de marca desconhecida ou marca nova, sei lá. Esse aqui ele nem tá escrito Amazon, mas enfim, porque geralmente é muito duro. Eu até tenho uns aqui que são extremamente duros, eu não gosto. Eu gosto de um assim que ele não seja tão mole também, porque se não ficar precisando um chiclete, nesse mesmo pode ser tão duro. Médio, né, gente? Nem de mais nem de menos. Vamos apertar pra ver, agora eu vou descobrir, ó. Tá, ele é um pouco duro, mas não tão duro assim quanto alguns que eu já usei, né? Mas também não é tão mole quanto eu gostaria. Vamos ver aqui como que ele apaga. Vou apagar aqui, tá, gente? É, esse aqui até agora foi o que eu menos gostei, porque eu achei ele muito duro. Tipo, fica difícil até passar no... Mas assim, apaga bem, né, ó, a sujeirinha dele aqui, tá vendo? Dá pra usar, não é o meu tipo de favorito de limpa-tipo, mas beleza. Beleza, tudo bem. Vamos ver a borráquia. Borráquia já veio escrito Amazon. Ó, que chique, borráquia. Ah, mas eu me respondo, o que é isso? É só um papel enrolado, ó, sulfite, gente. Ha! Então você não vai ter uma borracha, tipo, bonitinha, igual essa aqui, ó. Tá vendo? Com uma capinha. É só um papel. Não gostei. Tá, borracha também não é boa não, gente. É média, tá? Não é aquela borracha boa, igual uma mono. Apaga, apaga, né? Mas até borracha 10 centavos apaga. É aquelas que fica soltando farelo na mão. Borracha e limpa-tipo foi o que eu menos gostei até agora. Agora, os carvões. Vamos começar pelos marrões, pra ver qual é. Não tá escrito nada nos carvões. Bem, parece um tijolo, né? Pintura com tijolo. Um é mais claro, o outro mais escuro? Não. É, tipo, esse aqui é um pouco mais pro laranja e... Não, é a mesma cor, Renata. Não viaja. Vamos passar o dedo, ó. É tipo um giz pastel marrom mesmo, gente. Vamos testar agora o preto. O preto veio macio e o duro. Não veio intermediário. Vamos ver o macio. O macio geralmente é bem mais preto, ó. Uau, bem pretão. E agora, o duro, vamos ver. Ah, o duro é bem duro mesmo. Gostei. Gente, digamos que eu gostei de tudo, tirando as partes de apagar. Eu achei as borrachas, a borracha, na verdade. E o limpa-tipo duros. Eu acho que eles poderiam ter investido pro kit ficar perfeito mais nisso aqui, ó. E talvez um apontador com base de metal, né? Porque plástico quebra muito fácil, sei lá. Daí o kit seria, meu, 10 barra 10, porque os lápis e os carvões são de grande qualidade. Agora, gente, eu vou fazer um desenho assim. Não sei ao certo quais desses eu vou usar, quais materiais eu vou usar, mas eu vou fazer um desenhinho aqui, né? Que eu não soubeixo, tá? Que eu quero me divertir com esse kit. Gente, eu fiz um rascunho aqui bem do cintrão, porque eu quero entrar no clima de Halloween, né? O material que eu vou escolher usar, que, tipo, mais me encantou, foram esses lápis, porque eu nunca vi um lápis tão sólido e durinho quanto esse. Então, eu vou querer fazer com esses lápis. Acho que talvez eu use o esfuminho também e talvez os carvões, porque eu acho que é o mais diferente aqui dos materiais também, né? Que vieram. Então, vamos lá, amigos. Vamos ver se vai ficar bom o resultado. Pra fazer o rascunho, eu usei o lápis H do kit também, tá? Gente, eu usei o lápis soft e o hard pra fazer os contornos, né? Só o médio que eu não usei. E aí, dentro dos olhos, eu usei o bastão pra fazer a parte de trás, né? Que é a mais clarinha. E aí, aqui nessa parte que tá mais escura, eu usei o lápis. Vocês estão vendo que legal? Ele tem uma graduação bem diferente do carvão, né? Porque eu até fiquei, ai, pra que mandar carvão e mandar lápis? Mas, assim, é bem diferente. Mesmo o soft do carvão em barra, ele é bem mais clarinho. E aí, dá pra fazer esse degradê bem legal. Aí, agora eu tô com o esfuminho que eu falei pra vocês que eu gostei bastante e tô dando o sombreado, que eu acho que vai dar uma profundidade a mais no desenho. Tá bem gostosinho fazer esse sombreado, gente, porque ele dissolve muito bem. Não é que ele dissolve, né? Ele espalha muito bem esse carvão, esses lápis e também o outro, né? O carvão em bastão. Tipo, eu tô só pegando da linha que eu fiz, ó, e não tá ficando mais clara a linha. E tô espalhando um pouquinho pra dar sombra. E tá ficando bem legal, né, gente? Eu gostei muito desse material. Ah, acabei! Pessoal, eu amei esse material. Sério, muito legal. A única coisa que eu fiz errado aqui, que depois eu acabei colocando um monte de estrelinha, um monte de coisa pra ver se melhorava, é que eu fui fazer o fundo. Eu queria um fundo só, tipo, blur, sabe? Só que aí eu passei o giz direto aqui. Aí ele não espalhou direito. Ficou com esses risquinhos no fundo. Daí eu coloquei essas estrelinhas pra dar um migué, né, gente? Às vezes dá uns errinhos, a gente bota uns bagulhinhos pra dar uns migué. Mas, no geral, é só questão de treino, ver como o material funciona e tal. Não fez tanta sujeira assim, porque o lápis em volta tinha aquela casquinha protetora. E o bastão também não era tão sujo. Aí em volta eu limpei com o próprio limpatipo, que veio, né? E ficou assim o desenho, pessoal. Eu gostei bastante de ambos os materiais. Eu acho que se a Amazon lançar mais produtos, eu vou comprar, porque eu achei tanto o lápis de cor quanto esse kit aqui muito bom, tipo, um intermediário pra cima, sabe? Entre escolar e profissional. Ele se aproxima mais do profissional do que do escolar, com certeza. E o preço é bem legal também. Então é isso. Não esquece de comentar aí embaixo que nota que você dá pra cada material. Pro lápis de cor eu dou 8. E pra esse daqui eu vou dar um 8 também, por causa da borracha e do limpatipo. Porque eu já até joguei fora, gente. Porque eu tenho tanta borracha boa, tanto limpatipo bom, que aquilo lá não vai fazer falta. Então eu já taquei fora. E ninguém ia querer aquilo lá também. Então por isso que eu não vou dar pra ninguém, tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!